Olá, meus amigos que acompanham a página diária de Itapajé e também o programa Papo Reto. Hoje é sábado, 24 de abril de 2021. Você pode ver aqui, olha, o Equipa Retos Cavadeira, que faz a limpeza do Rio São Francisco, vem fazendo todo esse trajeto de limpeza, de desobstrução, tirando os excessos. Como você pode ver aqui, a gente está próximo ao prédio do Arthur, Arthur Motos, e os trabalhos seguem em direção ao centro do município de Itapajé. Como você pode ver aí, das imagens capturadas pelo Fábio Albuquerque, a limpeza está sendo feita. Então a gente vai torcer para que sempre, ao começo do ano, seja feita essa manutenção. Na quadra invernosa, gera-se a questão do mosquito, a obstrução, a água tem pouca, a água vem com muita força e vem arrastando tudo. Então está aqui, está fazendo o registro do equipamento, o equipamento está aí sim, e vai fazer a limpeza provavelmente até as caíras. A gente vai aguardar o secretário Eder Rocha se manifestar. Estou com a entrevista agendada com ele, mas como você pode ver aqui, hoje é sábado. Eu tenho informações que o rapaz que está fazendo essa manutenção, ele foi para o almoço, ele foi simplesmente para o almoço. Então ele vai à tarde, já começa novamente as atividades aqui. Você pode ver aqui, está feito sim o serviço. Está ficando bom demais. E todo começo de ano, com certeza, a gente vai esperar que seja feita essa manutenção. O rio precisa do seu trajeto sem obstrução. Então está aí as imais capturadas na manhã de hoje.